Foi quase uma década de trabalho com Silvio Santos, certo? Me corrija se eu estiver errada. E eu queria que você nos contasse qual foi o momento que marcou a sua vida ou a sua relação com ele. Ou seja, quando você ouviu a notícia da morte dele, qual foi a primeira cena que veio à sua cabeça? Eu tive oito anos de convivência com ele. E, claro que, muito esparçadas, assim, essas nossas conversas, mas muitas delas muito longas também, né? Então, tudo foi muito interessante e muito me alimentou para que eu pudesse fazer uma TV com outros olhos que eu tinha, porque eu estava na TV Cultura e lá eu estava com matéria-prima quando uma vez tocou o telefone e era ele, o Silvio Santos. E eu até deixei pendurado porque você nunca acredita que uma pessoa como o Silvio vai ligar na sua produção. E eu deixei ele um pouco pendurado, fui lá, conversei. Ele falou, quero que você venha cá. Eu falei, quando você quiser, porque eu quero ver o Silvio. Não queria sair da TV Cultura. E a gente teve uma conversa ali muito engraçada, porque eu não conseguia prestar atenção na conversa dele. E ele falou, quero que você venha para cá. Eu falei, olha, Silvio, eu só vim aqui para ver você.